Eu subo a essa tribuna, colegas deputados, colegas deputadas, para fazer um alerta. Um alerta que, na verdade, não vem nem do meu estado, vem do querido estado de Minas Gerais. Mas que se nós não fizermos esse alerta a partir desta tribuna, o que está acontecendo em Minas Gerais, há de acontecer em todos os estados da federação, que é o movimento político LGBTIQ+. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou um projeto de lei do deputado André Quintão do PT, que pune empresas que discriminem por orientação sexual ou identidade de gênero. Primeiro, ninguém aqui está a favor de que o cidadão brasileiro seja discriminado, ou pela sua cor, ou pela sua crença, ou pela sua orientação sexual, de maneira nenhuma. Agora, o que esse projeto quer fazer não é proteger o cidadão, mas transformar nesse país alguns cidadãos em cidadãos de primeira classe. O projeto de lei tem punições previstas que vão desde a advertência até o fechamento do estabelecimento. E agora, preste atenção, olha o absurdo, o projeto de lei diz que bastará a denúncia da vítima para que o procedimento seja instaurado. Então, alguém que é homossexual dirá na justiça, por exemplo, ou em uma delegacia, ao ser demitido, fui demitido porque sou gay. Ou então, eu fui preterido, eu fui preterido e outro está tomando a minha vaga porque eu sou gay, não me escolheram para aquela função porque eu sou gay. Preste atenção no horror que nós estamos transformando esse país. E tem mais, o projeto de lei ainda avisa, ainda avisa o uso de banheiros comuns. Ou seja, se o homem se sente uma mulher, ele pode usar o banheiro feminino sem que seja impedido. E se for impedido, esta empresa poderá ser processada. Ora, minha gente, aqui não há nenhuma revolta de um deputado conservador. O que nós estamos denunciando é um absurdo que está acontecendo em Minas Gerais. Peço desta tribuna ao governador Zema, vete esse absurdo, vete esse absurdo. O senhor é casado, o senhor tem filhas. Vete esse absurdo porque Minas Gerais não pode escrever essa triste história.